Tem início hoje a campanha SOS Rio Grande do Sul, aqui em Véia Tuba. Como que é o funcionamento, como as pessoas devem proceder, até quando e o que doar? Nossa campanha SOS Rio Grande do Sul acontece hoje, amanhã, entre 8h30 da manhã até as 18h30. Equipes da Prefeitura, equipes de voluntário estão aqui na Viber aguardando a sua doação. Prioritariamente, nós estamos recebendo materiais de higiene pessoal, limpeza, mas também recebemos água, ração animal e alimento. As pessoas que quiserem doar é pelo sistema Drive-Thru. Toda a equipe de funcionários, colaboradores e voluntários vai até você e retira a sua doação. E aí o encaminhamento vai ser feito pelo governo do estado, é isso? Isso, na sexta-feira nós iremos mandar os nossos caminhões de Indaiatuba até Jaguaré, o posto, o entreposto do Fundo Social do Estado de São Paulo, que vai fazer uma segunda triagem e depois vai de avião, Latam, Gol, Azul, até o Rio Grande do Sul. Parabéns aí pela organização, é tudo setorizado, né? Então aqui os materiais que vão ser encaminhados ao Rio Grande do Sul, esquema Drive-Thru, aqui na Viber, na rua Goiás, sem número, Cidade Nova 2, em Indaiatuba. Vou mostrar aqui no interior também, no espaço Viber, como é que está a separação aqui. Já tem o caminhão, né? Olha só, agora as pessoas já entregaram água, então, né? Isso, nós já estamos enchendo esse caminhão e aqui, por enquanto, o começo do trabalho é setorizar os produtos para depois fazer, então, a embalagem desses produtos. Tá certo, Graça, obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês aí. Obrigada. É a solidariedade que move a nossa ação, né? E, principalmente, são seres humanos que perderam tudo e o mínimo que a gente pode fazer é essa colaboração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto